Galera, bom domingo a todos! Hoje tem jogo do Botafogo, é o meu, é o nosso, grande amor, Botafogo e Vasco, clássico carioca e é um aquecimento também para a Copa do Brasil, lembrando que o Botafogo e Vasco se enfrentam na Copa do Brasil e hoje é esse aquecimento para a gente ver, Botafogo vai praticamente com a força máxima, o Calu vai ficar no banco, o teste dele deu negativo, Botafogo vai com o que tem de melhor para conseguir esses três pontos que vai ajudar muito o Botafogo a subir na tabela, lembrando que hoje o Botafogo se encontra na zona do rebaixamento, por quê? Porque empata muito, é um campeonato que não te permite empatar muito e o Botafogo vem empatando demais, então até quando empate número de pontos com o adversário vai ficar atrás, porque um dos critérios de desempate é o número de vitórias, então hoje é um dia para o Botafogo vencer, jogar bem, ir com confiança, mais ainda contra o Vasco, meio de semana Copa do Brasil valendo 2,6 milhões, na minha opinião, o Vasco está bem treinado com o Ramon Menezes, você pode gostar ou não do futebol do Vasco, lembrando que para mim o Vasco tem um time bem treinado, mas um time inferior em peças comparado com o Botafogo, o Vasco tem jogadores dentro de uma partida que pode desequilibrar, o Vasco tem bons jogadores, tem o Benítez que vem jogando muito bem, vem o Cano que vem em uma ótima fase e tem também o Tales Magno que é uma jovem promessa que também joga muito bem, então o Botafogo tem que explorar os pontos fracos do Vasco, que é o setor defensivo, para conseguir essa vitória, tem que ter atenção os 90 minutos e além dos 90 minutos, porque acréscimo também desse jogo, então o Botafogo precisa ter atenção total para hoje conseguir, enfim, essa vitória que vai ser fundamental dentro de um campeonato brasileiro, lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, então se o Botafogo vence hoje, sobe na tabela, ainda mais com um jogo a menos, então é importantíssima a vitória hoje. 8h30, transmissão Premiere, lembrando que quem não tiver Premiere vai ter um aquecimento aqui hoje no canal, 7h30 até as 8h30 e a Botafogo TV vai transmitir em áudio, não vai colocar a imagem do jogo, mas vai transmitir em áudio. É um jogo importante, é um jogo que a gente vai acompanhar atentamente, o Botafogo que deve ir a campo com Diego Cavalieri, Gatito ainda está se recuperando da lesão, Kevin, Rafael Foster, Calu, Marcelo Benevenuto, Vitor Luiz, Caio Alexandre, Ronda, Bruno Nazário, Juan, que entra no lugar do Calu, que foi a França, então não teve um tempo hábil para treinamento, e o Matheus Babi, Pedro, Raul e Luiz Henrique também vai estar no banco de reservas, um jogo que é muito bom, que a gente vai acompanhar, e a gente acredita muito na vitória. Peço também a inscrição de vocês aqui no canal, a gente está chegando a 18.900, então vai faltar menos de 100 inscritos para a gente conseguir bater 19.000 inscritos, então é muito importante, aqui é um canal torcedor, um canal que traz um vídeo todos os dias aqui com conteúdo verdadeiro, um conteúdo sincero, então você que não é inscrito no canal de fogo, se inscreve no canal de fogo, porque vão fazer a nossa família crescer mais e mais. Botafogo e Vasco, 8.500, espero vocês no pré-jogo aqui do canal, e vamos, enfim, conseguir somar 3 pontos, que vai ser fundamental na tabela de classificação. Valeu, galera, qualquer novidade do fogão a gente volta, independente da hora. Muito obrigado e até o próximo vídeo.